Por que o SAIS decidiu trazer a Academia de Cientistas de Dados para o Brasil? Bom, a gente tem visto uma crescente demanda por esse tipo de profissional no mercado. É um profissional que tem sido bastante procurado. A gente não vê muitos profissionais que têm esse perfil e que são completos, né, no que a gente chama de cientista de dados. Então, a gente resolveu trazer isso para o Brasil. E eu acho que trouxemos na hora certa, porque temos tido bastante demanda aqui por esse curso. Como é que é a grade? Como é que funciona essa academia? Bom, essa academia, ela são 14 meses de curso, então ela é bem completa. Ela vai funcionar como uma pós-graduação. Acontece duas vezes por semana, no período da noite, para que os profissionais que estejam trabalhando possam vir até aqui. Ela é uma grade completa que tem desde a parte de programação até a parte analítica, né, para ter um perfil bem completo do que é um cientista de dados. A primeira turma, as aulas começaram agora. Quantos estão nessa turma e vão vir novas turmas? Bom, a primeira turma a gente fez com 30 pessoas. Ela lotou, na verdade, a gente está fazendo ela com 32 pessoas. A gente já estava com mais de 30 pessoas em lista de espera, então, tanto que a gente está abrindo uma nova turma agora, dia 5 de outubro, para poder pegar realmente essa demanda que existe e provavelmente vão abrir novas turmas em 2017. Então, temos duas turmas aí em 2016 e vão vir mais turmas em 2017. Quem é o perfil do profissional que está procurando uma vaga na academia? É o profissional. E há procura de profissional desempregado, por exemplo? Sim, então há procura de profissional desempregado, tanto que no curso a gente tem desde pessoa física que veio procurar o curso até gente que faz parte de pessoas jurídicas, ou seja, dentro de uma empresa. O perfil do profissional, muitas vezes, é difícil você encontrar no mercado um profissional que seja cientista de dados completo, porque ele precisa ter três grandes funções. Ele precisa saber programar e saber programar em várias linguagens. Então, agora está na moda as linguagens open source, que é Python, o próprio SaaS é uma linguagem em moda e tem outras linguagens de programação. Então, ele tem que saber programar. Ele tem que saber a parte analítica, que muitas vezes você tinha formação antes de um estatístico, que é uma pessoa que sabe estatística, sabe matemática, sabe pesquisa operacional. E ele tem que entender do negócio também, porque não adianta ele ter essa bagagem de computação e ele ter essa bagagem analítica se ele não souber aplicar isso no dia a dia de negócio. Então, eu acho que por isso que o curso veio bem a calhar, porque ele é um complemento da pessoa. Então, a pessoa que é mais analítica, que não sabe programação, ela vai aprender mais de programação. A pessoa que é mais de programação vai aprender a parte analítica. E saber usufruir disso para o negócio, porque também não adianta ela ter esse conhecimento e não saber como é que ela gera um retorno sobre o investimento para a companhia a qual ela trabalha. Vocês sentem dificuldade, aí saindo um pouco da academia, que é para a formação, mas vocês sentem essa dificuldade na hora de contratação de um cientista de dados? Como é que é uma seleção que o SAIS faz para contratar um cientista de dados? Então, para a gente contratar um cientista de dados, de novo, em geral, é muito difícil você encontrar um perfil que tenha tudo. Então, a gente tenta perfis que são complementares. Então, a gente tem pessoas aqui formadas em engenharia da computação, a gente tem pessoas aqui formadas em estatística e a gente tem pessoas que trabalham anos na indústria, por exemplo, pessoas que são especializadas em fraude, ou em risco, ou até mesmo em marketing. A gente está de olho. Então, essas próprias classes que a gente está fazendo, acho que é uma oportunidade também da gente até trazer alguém para cá, se for o caso. Mas no processo de vocês, quando uma pessoa diz assim, eu sou um cientista de dados, o que você quer de base para você contratar um profissional desse tipo? Eu preferiria formar uma, que a pessoa tivesse mais conhecimento em negócio e formar ela mais na parte de programação em si, que eu acho que é uma parte que ela consegue ao longo do tempo aprender, mas ela saber gerar retorno para o investimento sobre a companhia, eu acho que é um diferencial dela. Na academia, como é que foi a seleção dos professores? Quem é que está dando aula? Quem é esse profissional que está lecionando para formar esses cientistas de dados? Bom, então, em sua maioria, nossos professores têm mestrado ou doutorado. Tem até pessoas que trabalham no SAS, que já dão aulas em universidade normalmente. Então, a gente pediu até a ajuda deles por toda essa bagagem que eles têm. Esse treinamento, para ele se tornar um instrutor, ele tem que ser treinado pelos Estados Unidos. Então, não é, ah, eu resolvi dar aula. Não, ele tem toda uma forma de aprender para a gente poder passar esse conteúdo da melhor forma para os nossos clientes e parceiros. O cientista de dados é a profissão do futuro? Eu acredito que sim. Eu acredito que é a profissão do futuro. Eu acho que é uma profissão extremamente importante. E a gente está treinando esses profissionais para terem sucesso na carreira profissional deles. Então, eu vou usar essas profissões para torne a iPhone. Deixa a dirga... Até a próxima. E aí, eu vou usar essa Athletecer. Então, depois eu vou usar esse iPhone